A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não gosto muito do caranguejo, não sou fã do caranguejo Eu gosto do Siri, tá? Eu gosto do Siri, tá aqui no bolo Acho que na próxima eu vou ir buscar os bichos lá no mangrave Pra vocês verem como é que é o mangrave, beleza? Vê se eu pego um aqui, viu, gente? Vê se eu pego um aqui, mas eu vou tentar pegar um pequeno, viu? Porque esses grandão... É problema... Se ele me morde... Ai! Se ele me mordeu... Ai! Eu tô com medo, velho É, eu tô com medo Se ele me morde, velho Ele morde não Morde, velho Vai, põe a mão aí Ai, gente, como é que é a criança aí, ó Se põe o dedo aqui, ó Já era, velho Oi! Morde ele... Ele morde tudo bem Ai, eu tô com medo Não, eu tô com medo não Ai, ai Ei, ei Paulistão não é assim não, viu? Vocês é... Você é... Lá em São Paulo também tem essa bosta, velho Lá também tem caranguejo, ó O povo acha que a gente sabe que ele é de São Paulo Não conhece um caranguejo aí Ah, os caras querendo falar que nem uns guéba Olha, essa imagem tá bonita, hein, mano? Olha o zóio dele, mano Entorta pra todos os lados, velho O bagulho vem pra cima, pra baixo, pro lado Aí, tá parecendo eu com o zóio torto, velho Por isso que o filho da mãe do real me chama de caranguejo Fica encandiado, pô Fica encandiado, né, mano? É, olha aí, ó Aí, pessoal Esse aqui é o caranguejo aí, ó É... Sirigueijo Cascuciri Essa aí Então, pessoal O vídeo vai ficar por aí, ó E na outra eu vou lá no mangue, viu? Tá filmando lá o mangue lá pra vocês lá A chuchu levou tudo pra caramba Isso não vai dar ninguém, não É legal, né? Põe eles aí, põe eles aí pra brigar aí Tira uma briga aí Põe ele um pra lutar com o outro aí Como é que não briga aí, ó Já grudou na pata do outro aí, ó Olha, pessoal Briga de caranguejo aqui na comunidade Madre Iva Aí, ó Só uma briga Não tá na minha mão, não, fresco? Aí, ô fresco Aí, aí Aí que eu vou tá na minha mão, ó Beleza, pessoal Eu vou filmar o mangue lá pra vocês verem lá como é que é Tá o chuchu aí, ó Dá-lhe chuchu sempre nos meus vídeos aí, ó Esse aqui é o pescador aí, o popô Valeu E é nóis Esse morreu? Morreu Só um ali fugindo ali, ó É Ó, outro fugindo aí na frente aí, ó Caramba, mano Será que a gente vai comer essa janta hoje? Olha lá onde o bagulho foi, mano Tá se escondendo lá dentro das panelas Isso é louco, mano Aí, toma aí, trouxa Não, aí o coração dele Não, aí errou Aí você errou Rapaz, acerta esse coração direito Aí, ó Ó O coração anda a boca dele pra baixo É, o coração anda a boca pra baixo Ele até é vivo esse aqui, ó Falei Aí, ó Ai, olha aí Onde que ele vai É, demora a morrer O cara leva uma facada no coração Vai demorar a morrer, seu prego Uma facada no coração Morre na hora, ó É isso Tá vendo que ele tá vivo ainda Então, galera É Pessoal que tá acompanhando meu canal aí, ó É Eu Continuação lá do vídeo lá, ó Vamos mandar pra panela aí Os bichos aí, ó Todo mundo tá vendo que é um caranguejo, velho Não, onde eu tô chegando